Salve, salve, meninos e meninas, tudo belezinha? É, demorei pra voltar a postar, né? Não reparem ou não estranhem, o fundo aqui mudou, porque como agora tá escudo, ali fica meio podre, né, fazer lá fora. E faz uns três dias que era pra eu fazer alguma coisa aqui, mas aquele desano acabava não fazendo, né? Mas agora eu falei, ah, vai aqui mesmo. Até bom que tem muita gente nova aí no canal que não conhece, se isso aqui é o plano B, quando não dá pra gravar lá naquele, no meu cantinho, que não é cenário, é ali que eu fumava, né, já expliquei pra vocês. Aí vamos fazer aqui. Caramba, gente, como tá acontecendo coisa nesses dias, né? Só uma coisa que eu torço agora, que eu espero, que chegue ali logo dia 2 de outubro. Não porque eu quero voltar, porque eu quero que acabe logo essa merda de horário eleitoral na televisão, no rádio e tudo. Ainda bem que eu tenho ali, eu ponho ali na Alexa, não sei se não tá ouvindo, ela tá aqui escondida. Não conheço essa. Ela é isso. Se eu falo o nome dela, ela para. Porque aí eu escuto uma rádio lá de Los Angeles, rádio Rock On. Só tem vinheta, não tem locutor, não tem propaganda, não tem nada, é uma maravilha. Saúde! E vamos começar com os salves. Se não der tempo de fazer de todo mundo, eu vou pelo menos fazer uma partezinha aqui. Um salve para o Alisson Vírus. É o nome do canal dele. Criativo, hein? Aí ele fala numa matéria aqui agora, ah, a rebelião na cadeia de Osasco que eu fiz com o Wagner Montes, ele fala reportagem igual a essas jamais vai existir. A reportagem de hoje é uma merda. É, tudo é hora. Hoje só tem jornalista, a maioria dos jornalistas, são militantes, né? Então vai ser assim mesmo. E agora não pode fazer mais nada. Só matéria. Mas nem matéria em postos de saúde o pessoal faz mais direito. Um salve para o canal Alma Perdida 02, há um dia. Matéria do Aqui Agora, Wagner Montes, 1991, Caça-Bandido. E ele conhece o que ele fala. Doutor Dallin não dava mole. É o delegado que estava acompanhando a gente nessa blitz, nessa caçada. Um salve para José Bezerra. Ele fez o comentário aqui na matéria da FIFA, World Cup, Italy 90, parte 12, é que eu estava mandando lá para o Paulo Lima e mandava por parte. Renato Gaúcho e familiares dos jogadores visitando o treino. Aí ele bota aqui. Falta três dias para mim pegar o Jai Forma. Eu dizeria o Jorge Forma. Quem procura acha. Grande Maguila. É porque teve... O Cabrini estava postando uma série de matérias sobre a luta do Maguila. Um salve para Antônio Henrique SS. Programa Perfil. A matéria é de 1990. Revista ao Otávio Mesquita e TV Silvio Santos. Foi até bom eu ler aqui agora para você, Antônio, que eu não expliquei na resposta. Já expliquei mais ou menos, né? Ele botou assim. Muito legal. Quem sabe nem o SBT tenha esse material. Essa matéria do Otávio Mesquita foi minha mãe que gravou. Ela gostava muito do Otávio e do Silvio Santos, né? Então, não sei se ela achou que era eu. Não fui eu. Foi a equipe do Otávio Mesquita que gravou. Ele tinha uma produtora, né? Então, muita matéria ele fazia com a equipe dele. Porque com a equipe dele ele não tinha problema de horário, de hora essa, nada, né? Como tinha você pegando uma equipe do SBT, né? Então, essa entrevista, pelo jeito, saiu tarde da noite. E aí o filho dele entrou em contato comigo. Desculpa, eu só não tenho o nome dele aqui. E ele perguntando se eu podia mandar para ele esse material para eu mostrar para o pai dele. E mandei limpinho, sem logo do canal, sem nada, para ele usar como quiser. E embassa, ficou super contente, me agradeceu. Aí ele fez uma sequência aqui, ó. Depois da resposta, né? Falou assim, bom dia, meu amigo. Que legal, eu achei super interessante o pensamento do Silvio Santos sobre sua carreira e sua responsabilidade muito quanto ao conteúdo da sua emissora. Ele enriqueceu a custa do povo, porém tem senso de civismo. Bom trabalho seu. Isso faz parte da história brasileira que formou o nosso atual comportamento cultural. Obrigado, Otávio Henrique, pelo comentário. Muito legal. Um salve para o Linux Slackware. Há quatro dias, no matéria Maguila versus Fogman. Só o Maguila lutar, só faltou o Maguila lutar com o Tyson. Um vencedor, nosso boxeador, representou bem o boxe. Na medida do possível, até que foi mesmo, né? Não dá para, como se disse, comparar com o preparo de um atleta norte-americano, né? Os caras tudo ligam, ah, não era ninguém, mas quando ele partiu, no momento que virou atleta, pô, a alimentação, balanceada, os treinos, a vida do cara muda, né? E até o físico, né? O Maguila era um físico desenvolvido naturalmente, né? E acho que nem sei se ele tinha noticionista, acho que não. Um salve para uma menina, Valéria Ferreira, comentou aqui há quatro dias, na matéria Fifa World Cup 1990, parte 1, que a Copa do Tita era de 82. O Tita foi convocado para essa seleção, acho que é só para pegar o vale e a refeição e a verba, né? Porque não jogou, não fez nada. Um salve para Jefferson Pereira, naquele papo de boteco que eu falei do livro do MQ, Mr. Ele falou, e aí campeão, tudo bem? Tudo beleza? Sucesso aí para os seus vídeos, outubro está chegando, Oktoberfest, um forte abraço, oh, valeu! E até uma curiosidade, o papo de boteco aí do Oktoberfest, Jefferson. Vocês sabem o que era a câmera de externo do SBT, né? Aí um belo dia tem um chefe, super legal, raro de você ter um chefe assim. Era o Gilberto Lir, todo mundo conhece como Gil Alil. Ciência campeoníssima, puta cara! Aí um belo dia a gente ia batendo papo, né? Aí eu falei, é, pô, Gilberto, todo ano o SBT cobre o Oktoberfest, eu não sei, eu já estava há mais de 20 anos na emissão, eu estou há mais de 20 anos aqui, até hoje eu não fiz, por que eu nunca pego? Ele vira para mim e fala assim, nunca fui escalado, né? Ele virou para mim e falou assim, você acha que eu sou louco? É lógico, eu devia misturar as coisas, mas ele sabia que eu gostava de uma cerveja, né? Ele falou, ah, não vou arriscar não, mandar uma cerveja para lá, enfiar o pé na jaca, mas não, nas viagens que eu fiz, só de viagem eu tomei uma cervejinha, mas aí você sabe, você conhece o seu limite, né? Você não vai fazer besteira, falando besteira, mais um bolinho, oh, lacradores de plantão, é zero zero, tá? Já falei aqui, vou repetir, eu vi uma matéria aí que está aumentando o consumo de cerveja zero, está vendendo bem para caramba, oh, Rainer, que não sei se que fui eu, mas se eu fui, pode me mandar um patrocínio, aí será bem-vindo, não precisa de dinheiro não, que espécie. deixa eu ver dois a cada dois dias, mas cinco packs, antes eu tinha falado meia dúzia, manda só cinco packs de doze lados por semana, não precisa de dinheiro e tal, e está fechado o negócio. Um salve para o José Murilo do Nascimento, uma matéria FIFA, Fodicap, em 1990, parte 4, ele cita aos 45 segundos, Dervish D, do saudoso Vangelis, ou Vangelis, né? Um tecladista, famosa na minha época, dos anos 80, né? Desenvolivo, isso que é isso, rock progressivo, nossa, que som que o cara faz, depois vai dar pesquisada, porque eu pulando e ando, assim, está vivo ainda, e um salve para o Beto Vieira, há cinco dias, e aqui a matéria, aqui agora a perseguição, para mim, ah, o que eu fiz com a Sera Sera, fiz isso aqui, era cada do que agora, correndo atrás das barcas, a pé, aí ele fala assim, só com burão, nada das baratinhas, vocês são mais jovens, baratinha, era, a polícia aqui chegou a ter, fusquinha, de viatura policial, imagina, correr atrás de bandido de fusca, mas também a bandidagem era diferente, naquela época, até dava, né? Um salve para Douglas, Smith, ou Smith, ai, mordi a boca, eita, é duro, eu tenho língua presa, falar uma palavra em inglês, que tem TH, acabou comigo, é no papo de boteco, lemme que o Mister, ele fala, grande bocão, opa, nosso mais querido, headbanger, não tenho cabelo para isso, até que dá para fazer, headbanger, para quem não sabe, aqueles caras que ficam na frente do palco, chacalhando a cabeça, em show de rock, mas gostei, gostei, valeu, e um salve para o querido Artemísio Martins, aqui ele falou, o Raverzinho, muito bonitinho, queria um, o Raverzinho, está aqui, olha ele aqui, botei ele aqui do lado da taça, para ele ficar de campaninha, ai, 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 e, a Artemísio também tinha falado, que bom que eu tinha voltado, né, valeu, canal top, bondade sua, papo de boteco, é muito bom, relembrar coisas antigas, gosto muito, e o meu querido, Eduardo Vasconcelos, digo porque ele é um dos mais antigos, aqui no canal, sabe, como diria o Gilberto Jair, aquele abraço, aquele abraço para você também, e para a dona Camila, a dona Camila, a esposa dele, na época que eu postava todo dia, eles falavam que eles, eles se juntavam no fim da noite, ou na hora deitar, para assistir meus vídeos, a época boa, eu tinha bastante reportagem, eu botava uma por dia, sabe porque eu botava uma por dia? Eu estava, quando eu comecei, eu estava achando, eu estava com um monte de pensamento ruim, eu achava que eu ia morrer, logo, eu falei, não, eu tenho que deixar esse material aí, para a galera ver, para não passar em branco, o Raver Malavazio, o Bocão, ah, tem mais uma aqui legal, 7 dias, será que eu já li o seu recado? Vou ler de novo, um salve para Fabiano Carvalho, há 7 dias, ele falou, salve, salve, já deixa o meu link, você merece, meu link é o meu like, o link não veio, acho que é o like, valeu Fabiano, e um salve para o colecionador de ultimão, eu acho que eu já respondi para você, mas vamos de novo, Motorhead, o Lema, e eu fiz aquele, o negocinho, assim né, meu dedo é ruim de fazer, do Rock and Roll, o Leme tomava whisky com Coca-Cola, aí dei umas observações aqui sobre o Leme, o filme sem licença para dirigir, foi um clássico da Sessão da Tarde, é um comentário de um inscrito aqui, falando do filme que ele via do cara na autoescola, aquele cara botou, ele estava falando sobre copo de café monstro, que tem salve, ele falou que nesse filme o cara pega um copo de café, e põe sobre o painel, e fala para o moleque, que estava com a cocô na mão de fazer o exame, falou, se você derrubar, se você não derrubar esse copo, você está aprovado, e aí mais um comentário dele sobre o livro do Ozzy, que eu citei aqui, ele falou, o do Ozzy eu li, e o cara já era louco desde o moleque, e tudo isso, o colecionador do timão, nem a medicina explica, como que o Ozzy está vivo, até hoje, ele e o Kitty Richard, do guitarista dos Rolling Stones, e todo mundo falando, maldade, é isso aí, é isso aí então meninas e meninas, essa semana eu tinha me preparado aqui várias vezes para fazer a cabeça, e fiz umas anotaçõezinhas aqui, que nem, agora eu perdi até o dia que foi, teve um dia aí que era, eu ia comentar sobre, uma coisa que eu não sabia, o dia do cachorro quente, deixa eu ver quando foi, aqui está marcado ontem, acho que uns 4 ou 5 dias atrás, não sei se pega no Google, diz que foi criado em 1870, em algum lugar da Europa, caramba, ainda outro dia que eu ia gravar também, era dia do veterinário, aqui no Brasil, mandei até, parabéns para a veterinária da Moni, e para todos os veterinários que cuidam de mim, meus médicos, eu preciso falar para vocês, eu já falei, vocês acompanham o horário político, é uma bosta, mas é legal, você quer se divertir, escuta no rádio, no AM, nossa, não é do FM, tanto faz, é tudo igual, se aqui tem cara pedindo doação de grana, de dinheiro, eles tem o fundão ali, mas na TV não passa essa gravação, eles fazem diferente, a gravação para a TV é uma, a linguagem, e para o rádio é outra, que eles acham que, quem ouve rádio, é tudo, como se diz, animal de teto, tudo burro, tudo semianfabetizado, eles subestimam a população, ah, o cara que escuta rádio é semianfabeto, então eles mudam a linguagem, botam a linguagem mais popular, falaram muito mais besteira também, e, pô, o cara pedindo grana, que é mais, já venham bem, já tem um fundo eleitoral, ainda quer mais dinheiro, tá louco, e uma observação que eu marquei aqui também, foi no dia, mas aí ficou chato, né, ia dar parecer que você estava, aproveitando, indo no embalo, né, da notícia, quando morreu, ou faleceu a rainha Elizabeth, eu entrei aqui no YouTube, estava lá, BBC ao vivo, adoro ver alguma coisa ao vivo, porque eu fazia, entrado ao vivo, aí eu vi a BBC entrando ao vivo de lá, eu só queria que os diretores de TV, e os câmera, câmera não, operador de joystick de helicóptero, que faz imagem, vissem, como que era a cobertura que eles fazem, câmera, é o tempo inteiro em margem aberta, no máximo ele faz assim, pum, não isolava o carro, o carro com o caixão, botava assim, um grupo de três viaturas, de três, pode vir na ponta, três viaturas na pista, aí já ia, ia direto, aí mostrando, como passava a ponte, ele mostrava a ponte inteira, o rio no fundo, sabe, o relevo, então, e aqui não, aqui você, eu fico vendo aqui na Bandeirantes, na Globo, eu acho que o câmera quer mostrar a carteira do policial, do outro piloto do Águia, quando eles mostram o Águia, ou quem está lá embaixo, você não sabe onde está, onde eles estão, não se tua, ah, caminhão pegando fogo na marginal, e aí? Até ele abrir, caralho, mas isso eu achei do caramba, devia ser, devia ser exemplo para essa galera, sei que os caras vão ficar putos, mas porra, cara, é aquela velha história, você tem que fazer a revisão para quem está assistindo em casa, olha, quem está em casa, quer saber o IE, se empurrar, ah, gente, eu estou aqui procurando, ver se eu acho o e-mail lá do filho do Mesquita, que eu não lembro o nome dele, aí eu estava lembrando de uma coisa que, ah, aqui, não, isso aqui é do próprio Otávio, eu mandei para o próprio Otávio Mesquita também, viu, ele depois entrou em contato comigo, eu estou vendo aqui, mandei para ele saber que dia, 21 de julho de 2021, puxa, que legal, também gostou, ficou super, agradeceu, aqui não tem frescura não, quando as pessoas se tratam bem, e ele fez, ele foi ninja, né, ele catou o Silvio no meio da entrevista, que era sobre os empreendimentos imobiliários que ele ia fazer, ah, o Silvio caiu que nem, Pati, chamou a coletiva da imprensa para anunciar isso, ah, chamou o Otávio Mesquita, esse não perdeu a chance, não perdeu a chance, já me emendou um monte de pergunta, pegou o Silvio no pulo, o Silvio gostou, deu risada e respondeu, eita, difícil aqui de achar gente, mas tudo bem, foi o filho do Mesquita, mas dá uma olhadinha galera, vocês vão gostar, viu, dessa entrevista que ele fez aí, foi muito bem mesmo, deixa eu ver se chegou alguma nova aqui, no não respondi, ah, peraí, 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 acho que tem alguma coisa aqui que eu passei batido, deixa eu ver só, cinco dias, não é assim, é mais coisa né, ah, um salve para o canal The Fun Time Now, eu não lembro de ter lido aqui, mas eu acho que, vai assim mesmo, fala velho lobo, ele me chamava velho lobo do mar, bonitinho, tudo bem, tudo beleza, ele lembrou que, lembrei que o ministro, ele morreu jogando videogame de caça níquel, quando bem debilitado, devido ao câncer já avançado, descoberto um ano antes, dizem que ela é câncer de próstata, mas no livro tem algumas informações a mais aí, não foi só isso não, não vou dar spoiler, mas tem alguma coisinha, tem uns agravantes aí, aí ele falou aqui do Motorhead, ele curte as músicas One Track Mind, One Track Mind, com Briar Robertson, que toca tão bem quanto Eddie Clark, Iron Fist, Iron Fist é porrada cara, The Chase is Better Than The Catch, minha escolha número um, minha banda de cabeceira, é o Motorhead, todo mundo né, todo mundo que gosta de rock, como não amar Motorhead, obrigado pela recordação dessa banda fantástica, Vida Eterna ao Mr. Crocotoplo da Rémi, por causa que eu mencionei, tem até a capa aqui, dá para ver, é o Leme segurando o livro dele, eu segurando o livro do Leme né, e ele ainda comenta aqui depois, aqui tem um livro em inglês, com os pensamentos do Leme lançado em 1995, quem tem não vende, bom, eu como sempre fui duro, não é nem lembro dele, não ia ter grama para ter comprado esse livro mesmo, aqui a gente vai, como se diz, vendendo almoço para cobrar janta, é isso aí meninos e meninas, mais uma vez, esses dias aí, confesso para vocês, andei olhando uma parte lá do meu guarda roupa, que eu falo que é meu sítio arqueológico, nada de achar fita, nada, aí eu lembrei que eu tinha uma fita gravada, o programa inteiro, do Domingo Legal, que passou a Esquadrilha da Fumaça, se eu não me engano, eu vi os caras gravadas para mim, lá da TV, lá da técnica, deixei a fita, não sei onde está essa fita, porque vocês sabem que eu estou na caça, do material da Fórmula Indy, Olimpíada de Atlanta, em 96, Fórmula Indy foi em 95, em 96, e mais uns futebolzinhos aí, tudo, não estou encontrando, não estou achando, mas é isso, vamos ver, vou tentar o resto do guarda roupa, mas desanima gente, porque é tanta coisa guardada, é tanta tranqueira, aqui é pequeno, tem onde guardar as coisas, então você vai a qualquer espaço, você vai socando, e o meu medo é um dia abrir, aquela porta do guarda roupa, e ser soterrado, se eu estiver sozinho aqui, ninguém vai saber, que eu estou embaixo, da toda aquela entulha, mas é isso aí meninos e meninas, desculpe mais uma vez, a ausência, logo, logo chegando, o novo material aí, acho que a gente vai conseguir, fazer uma coisa mais, assídua, mais frequente, certinho, certinho, fiquem vivos, estejam safe, não descuidem, tá gente, vamos, 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 vamos continuar com as precauções aí, mascarazinha, tal, 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 não esquenta lá, que esse trouxa do governo fica falando, ah, vamos suspender isso aqui, eita, uma banha, beleza então, fui, eita, que esse trouxa do governo, 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 Obrigado.